Aqui está o dinheiro. Pode contar. Sim, aqui estão as chaves. Dá certo. O que é isso? Isso é um nojo, um nojo. A senhora Bernarda já deve estar comendo a salada que preparei. E com o molho favorito dela. Mas o que importa o que a senhora Bernarda está comendo? É, está muito interessada, Eva. Por quê? Porque o molho que coloquei na salada é um molho especial. Ácido. Todas se acham indispensáveis. Ai, Eva. Mas o Fausto vai me esclarecer. Oh, meu Deus. Hum. 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 Estou queimando Estou queimando por dentro O inferno se apoderou do meu corpo Está me destruindo O inferno está dentro do meu corpo Estou queimando Estou queimando Estou queimando Estou queimando Estranho, né? Estranho, né? Ela nunca sai aos domingos É... Mãe 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 Por favor, reaja Mãe Graças a Deus Está viva Reage, mãe Padre Heriberto O que a minha mãe tem? Por favor, é grave? Calma, fique tranquilo O perigo já passou Tivemos que fazer uma lavagem estomacal Na Dona Bernardo Como assim, lavagem estomacal? O que aconteceu? Parece que de alguma maneira Ela ingeriu um veneno Veneno? Sim Mas então tentaram matá-la Não sei Talvez tenha ingerido de maneira acidental De qualquer forma, temos que comunicar às autoridades Ontem eu passei Um dos piores momentos da minha vida Encontrei a minha mãe morrendo Tive que levá-la ao hospital João Paulo? Ela ingeriu veneno Por engano ou porque alguém a envenenou E além disso, eu tive que informar ao Ministério Público Para que seja aberta uma investigação Não entendo como a Bernarda pôde ingerir esse veneno Pode ter sido por engano Ou um veneno em algum recipiente da comida Ou em alguma bebida Pode ter sido intencional Nesse caso, as autoridades terão que investigar quem fez isso Claro que a primeira suspeita é a Eva Porque ela é a empregada E até agora não apareceu Nem deu notícias Já vai a vinha Quero garantir que a Bernarda morreu Do contrário, terei que persegui-la até matá-la Eu não esqueço que tenho que cumprir uma vingança Eu jurei E tenho que cumprir Até mais Essa mulher às vezes me dá medo Ai mamãe É uma idiota faladeira Que faz tudo errado Que motivo a Eva teria para fazer algo assim tão grave Eu soube pelo Fausto que ele, no começo, queria se vingar da Bernarda Pela morte dos seus pais Mas a Eva Que motivos a Eva podia ter Quando o Fausto fez sua declaração Garantiu que a Eva era inocente de tudo que ele tinha feito Por isso a Bernarda manteve trabalhando com ela Sem desconfiança Padre Antes de ouvir a igreja Eu passei no presídio Para ver o Fausto E eu fiz exatamente a mesma pergunta para ele E o que foi que ele respondeu? Que o homem Que enganou a minha mãe Era casado Por isso Ela os queimou vivos Esse homem estava casado justamente Com a irmã da Eva Por isso ela Jurou se vingar Da minha mãe Eu vou entrar com a senhora Para te deixar na cama descansando Depois eu vou começar a procurar alguém Para te fazer companhia E trabalhar aqui Por favor, filho Não é necessário Eu me sinto bem E não me faça sentir Como se eu fosse uma velha decrépita Que não é capaz de fazer suas coisas Não, 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 mãe Não está velha Mas não está bem Vai ver que muito em breve Estarei totalmente recuperada Andy, vá tranquila a sua paróquia E me dê a sua bênção Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Se cuida Tenevisa presenta Te has feito uma razão para dizer Que dou minha vida a cambio de teu amor Foi um abraço infinito, um segundo contigo Estou perdendo em ti Entendendo em ti Eu não descansar Eu não descansar Amém Eu estou perdendo em ti Amém Eu estou perdendo em ti Tenei o seu sangue E eu estou perdendo em ti Em paz do meu amor E por sempre, amor Ele jurado Que assim te amarei Tu, a niña que te crees perdida Porque alguém te ha deixado herida En este mar Donde o coração não sabe navegar Por isso te vim a cantar Que não se vai acabar a vida Aunque hoje parece Que com o tempo esse dolor desaparece Já deixa o ouvir Que não tem que sufrir de esta maneira Porque não vale a pena Deja que se vai o de tu vida Que se cierren as heridas Que esta vez te hicieron mal e que mal Deja que se aparte de tu historia Uma mancha em tua memória De um amor que te hizo mal e que mal Deja que outros besos te enamores Que alguém mais te lleve flores Ai mais de um millão de amores Que te querem conquistar A lão de amores A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL